Primeiro, vamos fazer a sepsia do local. DP9. Você é profissional da área de saúde? Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora para você. Meu nome é Edmir Chaves, sou acupunturista e vou liberar para você na semana de revolução de atendimento. BP9. Algumas indicações para esse ponto. Ele serve para dor no joelho, edema no joelho, edema nos membros inferiores, parestesia nos membros inferiores, distúrbios urinários, diarreia, incontinência urinária e também para menstruação irregular. Ele está situado na face medial da perna, na borda inferior do côndulo medial da tíbia. Obrigado. Obrigado.